E no domingo, a presidenta participou da posse de Tabaré Vásquez, que assumiu a presidência do Uruguai. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou o juramento constitucional do novo presidente do Uruguai no Palácio Legislativo em Montevidéu. Depois da cerimônia, Tabaré Vásquez fez uma breve reunião com a presidenta brasileira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o encontro é uma deferência do governo uruguaio ao Brasil e simboliza a integração social e econômica entre os dois países. Em 2014, as trocas comerciais entre Brasil e Uruguai superaram 4 bilhões de dólares. 60% correspondem a exportações brasileiras. Segundo dados de janeiro deste ano, o Uruguai ocupa o 19º lugar na lista de países que mais compram do Brasil. Em valores, os óleos brutos de petróleo estão no topo do ranking e correspondem a quase 52% das exportações brasileiras para o país vizinho. A venda dos produtos chegou a 116 milhões de dólares no primeiro mês do ano.